Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E hoje, estou indo em Colômbia Já é a segunda vez que eu estou indo, a primeira vez que eu levei a criança E vocês lá, os brinquedos, agora eu quero ir para me desvestir Então gente, estou um pouco ansiosa e também está andando em alguns brinquedos que eu nunca andei Vi que tem uns brinquedos novos lá, vou ver se eu encarar algum, porque também sou um pouco medrosa Estamos quase chegando Está com esse tempo aí que vocês estão vendo, estou morrendo de medo de chover Tomara que não chova Vamos lá Gente, estamos andando agora para chegar no parque Passei ali para comprar um lanche Eu já estou morrendo de fome Estou louca para brincar já nos brinquedos Já estou ouvindo a música daqui de longe, o pessoal gritando Parece que está lotado Então gente, já estou aqui no Nicolândia, vou comprar ali meu ingresso Estava olhando antes alguns brinquedos que eu teria coragem de ir E vou ir em um, gente Estou criando coragem Está lotada essa hora, um calor enorme Estou esperando o Lucas ali que foi no banheiro Ele dormia mal, ele sabia que lá na casa dela, ela sentava e escolhia quem ela queria Então gente, vou nesse brinquedo aí Vou nesse brinquedo aí que vocês estão vendo Gente, estou tremendo todinha Estou morrendo de medo de ir nesse brinquedo O coração já está a mil Tomara que dê tudo certo Bora lá, porque eu sou um pouco medrosa Então gente, já estou aqui no brinquedo Como vocês podem ver Já, já vai começar Estou indo sozinha E já estou morrendo de medo Nunca comecei o brinquedo, gente Não sei como vai ser O coração já está a mil Meus pés, sabe quando os pés estão tremendo? O meu está nessa situação Coloquei o cinco aqui Vamos lá, meu Deus do céu Vai dar tudo certo A gente tem um pouco Contra ali do brinquedo Que eu brinquei, viu? Bem sincera pra vocês Rogam muito Eu estou com o estômago meio ruim Nossa, tomei uma água ali Pra ver se melhora Ainda bem que eu não estava com o estômago muito cheio Dei uma sentada aqui pra ver se alivia Porque senão Agora estou aguardando a fila pra mim ir em outro brinquedo Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês E o próximo Bom, gente, eu vou nesse brinquedo aqui Ai, estou morrendo de medo Sozinha, estou de novo A gente está amortecendo Eu estou aqui comendo pipoca Cansada um pouco De tentar brincar E um pouco tonta, né? Um brinquedo que eu não tenho nunca coragem É esse aqui, ó Mas não vou nem a pau Porque o seu corpo fica dura lá em cima mesmo Meu Deus do céu É muita coragem Gente, estou aqui na fila da montanha-luça Morrendo de medo É nesse brinquedo que eu vou, gente Já é, meu coração Passou até vendo Olha o seu coração Eu tenho Vamos lá Vê o que vai dar Ai, gente, está chegando o meu coração Eu estou morrendo de medo de ir Minha perna está tremendo muito, gente Ai, gente Ai, meu Deus Ai, gente, estou morrendo de medo Vamos ver o que vai dar É, gente Achei que aquele brinquedo lá Era cabuloso Mas, na verdade, foi super tranquilo Agora eu vou no último brinquedo No carne de bate-bate Porque a fila está vazia Eu queria ir desde quando eu cheguei Não estou um pouco tonta Acho que eu não estou morrendo jamais Então esse vai ser o último brinquedo Entre os outros E é isso aí Vamos aguardar a fila Ai, nossa Estou um pouco tonta Meu Deus Acho que eu não vou dar conta de nenhum mais Então Vou só nesse aqui para finalizar, gente Eu estou muito tonta Estou aqui na fila Vamos lá Está chegando a minha vez Você e eu Eu na praia A água O mar O sonido de as olas Recorrendo todo o seu corpo Bésame Tôcame E baila comigo Tôences Tô 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 E vai o amigo É gente Esse foi o vídeo de hoje E sou super cansada Como vocês viram Deu pra me divertir bastante Gostei muito Dos brinquedos Agora eu estou indo pra casa Que eu estou cansada Vamos ver se eu como alguma coisa Que eu estou com fome Ai gente Olha a chuva que vem vindo Ela está pingando Grosso Estamos correndo porque O carro ficou um pouco afastado Estamos tentando alcançar Nossa Ainda bem que deu pra aproveitar Brincar mais cedo Então gente Estamos indo pra casa Agora Um dia muito divertido Bom E é esse o vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixe o like Se inscreva no canal Se você é novo aqui Não esquece De clicar no sininho Pra ativar as notificações Beijos Até o próximo vídeo Tchau